No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Esse programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes nesta jornada, hoje pela manhã. Um prazer todo o nosso, presidente. Na pauta do programa de hoje está a inflação. Nós vamos conversar com o presidente do Banco Central sobre as últimas medidas do Banco Central. Ele já está pronto para começar a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Presidente, já está na linha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde está a Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, amigos. Bom dia, Kátia. Bom dia, presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Presidente, a primeira pergunta é justamente sobre o volume de crédito na economia brasileira, que tem crescido nos últimos anos com o surgimento de um novo segmento da classe média. Nós gostaríamos de saber, nesse momento, se a situação é segura no mercado de crédito. As pessoas estão respondendo aos seus compromissos de pagamento. O governo está tranquilo com relação a esse crescimento do crédito, em relação tanto ao controle de inflação, com esse crescimento do consumo, quanto ao cumprimento dos compromissos de pagamento desses novos consumidores? Bom dia, Ana. O crescimento do crédito no Brasil tem mostrado um dinamismo nos últimos anos. Ele vem crescendo, no nosso entender, de uma forma segura. O Banco Central tem todas as medidas para que esse crédito continue crescendo ao longo dos próximos anos. Naturalmente, esse momento é um momento de moderação da economia brasileira e o crédito cresce menos do que cresceu no ano passado, mas ainda assim de forma vibrante. A inadimplência cresceu em função do ciclo econômico, da desaceleração da economia, mas está em níveis historicamente baixos. Então, o crédito continua crescendo, como você mesmo disse, isso vem na esteira do crescimento da classe média. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas foram incluídas na classe média, 25 milhões surgiram por debaixo da linha da pobreza. Então, o emprego vem crescendo no Brasil. No ano passado, mais de 2,5 milhões de empregos foram criados. Ou seja, há um processo de formalização na economia brasileira e isso também se reflete no crédito. De forma que o crédito vem crescendo dinamicamente, desacelera um pouco esse crescimento, mas continua crescendo de uma forma saudável, no nosso entendimento, ainda o volume de crédito comparado com outras economias no Brasil não é dos maiores. Quer dizer, 50% do produto interno, que já é um volume razoável, mas comparado com outras economias, ainda é moderado. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Justamente a preocupação em torno dos Estados Unidos, nesse processo que os Estados Unidos estão sofrendo nesse momento em relação a esse impasse nas medidas, a questão, inclusive, de calote e problema político, inclusive, envolvendo e influenciando na questão econômica do país. Como o Brasil pretende acompanhar esses passos dos Estados Unidos e quais são as medidas de cautela do governo brasileiro com relação a essa questão do câmbio? Bem, o Brasil acompanha a questão internacional de uma forma muito criteriosa. A economia internacional hoje afeta, está muito integrada, afeta o Brasil, mas o Brasil está bem preparado para um ambiente internacional mais desafiador, como é o caso que vivemos hoje. Na questão dos Estados Unidos, houve um impasse em relação ao aumento da capacidade do governo de se endividar, esse impasse foi superado nessa semana e isso trouxe, naturalmente, um alívio aos mercados, mas a situação da economia global é uma situação que expira cuidados e que nós temos visto desde o início do ano é uma economia mundial que cresce menos, cresce menos do que se esperava. Tem sido o caso, nesses últimos meses, de revisões para baixo do crescimento da economia global. O Brasil está preparado, o Brasil está preparado, inclusive, para uma agudização do ambiente internacional. Nós temos hoje mais reservas internacionais do que tínhamos antes da crise de 2008. Temos recursos depositados no Banco Central, dos bancos, chamado depósito compulsório, bastante maiores do que tínhamos antes da crise. Essas duas ferramentas foram importantes para que o Brasil superasse de forma rápida, da forma como superou a crise de 2008. De modo que nós temos capacidade de enfrentar um ambiente internacional mais difícil nos próximos meses, se for o caso. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos ao vivo hoje no rádio e na televisão, entrevistando o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Lembrando às emissoras de rádio que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora, desculpe, presidente, vamos agora à Rádio Amazonas FM de Manaus, no Amazonas. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, presidente. Bom dia, Patrick. Presidente, o Banco Central vem elevando a taxa Selic desde o início de 2011 e desde dezembro do ano passado o governo vem tomando medidas voltadas ao encarecimento do crédito para a pessoa física, além da elevação do depósito compulsório de bancos. Todo esse esforço de contenção da inflação, presidente, que em 2011 deve ficar próxima do teto da meta, 6,5%, com expectativas para 2012 acima da do centro da meta, e a de 4,5%, tem deixado o mercado apreensivo. O senhor teria como adiantar se o aperto monetário já acabou ou se o Banco Central continua vendo necessidade de mais uma alta da taxa básica de juros, Selic, em agosto, presidente? Obrigado, Patrick, pela pergunta. A nossa visão no Banco Central é que o que já foi feito tem funcionado, está funcionando e vai ser sentido ainda com maior força ao longo desse semestre, especialmente no último trimestre do ano. O Banco Central, obviamente, não antecipa decisões, mas o que estava programado no nosso plano de voo inicial está ocorrendo. A economia vem desacelerando, vai continuar crescendo, mas num ritmo mais lento do que cresceu no ano passado. E a inflação já está num nível, ela vem caindo no nível mensal, já está abaixo, inclusive, do centro da meta. Foi o caso em junho, será em julho e agosto. E nós veremos a inflação acumular em 12 meses, essa que você mencionou, Patrick, reduzindo de forma bem significativa a partir do quarto trimestre desse ano. Ou seja, nós teremos aí, mesmo pelas expectativas do mercado, nós teremos uma inflação que vai cair pelo menos dois pontos de percentagem no período entre outubro deste ano e abril do ano que vem. Então, a inflação está num pico neste mês de agosto e daqui para frente ela cai de forma expressiva, dois pontos de percentagem nos próximos oito meses, entre agosto e abril do ano que vem, de forma que o Banco Central está focado, a meta é 4,5% em 2012, essa que nós vamos perseguir. Acho que nós estamos, certamente, num caminho certo. Patrick. Presidente, o UPC planeja, a médio ou longo prazo, a instalação aqui em Manaus de uma agência do Banco Central, tendo em vista que o faturamento do polo industrial de Manaus, presidente, somente ano passado, superou a marca de 35 bilhões e 200 milhões de dólares. Há, na ideia do Banco Central, a possibilidade de termos aqui em Manaus um Banco Central? O Banco Central tem o dever de atender todas as suas regiões de uma forma adequada nos seus serviços, na sua fiscalização das instituições financeiras. E a nossa preocupação, sim, é que o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, seja atendida pelo Banco Central. Nós temos hoje uma regional, como você sabe, Patrick, em Belém. Nós temos Brasília também, que tem uma acessibilidade em relação a Manaus bastante grande. Brasília também trabalha para cobrir o estado do Amazonas. Em relação a futuras expansões ou realocações, esse é um trabalho que não depende só do Banco Central, tem a ver com as condições, inclusive, fiscais do setor público como um todo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que conversa com âncoras de emissoras de rádio em todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis no site da EBC Serviços, www.ebccervicos.ebc.com.br. No link, Bom Dia, Ministro. Presidente, vamos à Goiânia, aqui perto, em Goiás, conversar com a Rádio 730 AM de Goiânia, onde está Marcos Cipriano. Bom Dia, Marcos. 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 Daqui a pouco a gente tenta falar com o Marcos Cipriano, da Rádio 730 AM de Goiânia, em Goiás. Vamos, então, a São Paulo, a Rádio Capital AM de São Paulo. A pergunta é de Luiz Carlos Ramos. Bom Dia, Luiz Carlos. Bom Dia, Cátia. Bom Dia, presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Bom Dia, Luiz Carlos. Prazer em falar contigo. O senhor está trazendo notícias positivas a respeito do controle da inflação, com bastante otimismo e, sem dúvida, o cidadão brasileiro pode acreditar, mesmo porque o cidadão está livre da inflação há um bom tempo, praticamente desde a criação do Plano Real, desde o Real em 1994. Então, são 17 anos, praticamente, de uma certa tranquilidade e prosperidade, também, nos últimos anos. Agora, recentemente, foi publicada uma relação das cidades mais caras do mundo. E São Paulo aparece em décimo lugar. O Rio, logo em seguida, também, né? Luanda, em Angola, a cidade mais cara. O senhor acredita que isso seja em torno de aumento do poder aquisitivo nosso, aqui do Brasil, ou tem relação, também, com o fato de o Real ter ficado mais potente em relação ao dólar? Excelente pergunta, Luiz Carlos. Eu creio que, bom, como você mesmo disse, a inflação está sob controle. Nós estamos trabalhando para isso. Não é uma questão de otimismo do Banco Central, mas o Banco Central e o governo vêm trabalhando para assegurar que essa inflação convija para o centro da meta, em 2012, o centro de 4,5% ao ano. Em relação ao custo de vida no Brasil, você mesmo disse, quer dizer, tem a ver com o poder aquisitivo da moeda brasileira. Não só da moeda brasileira, mas nós estamos vivendo hoje no mundo um processo, já de algum tempo, de enfraquecimento global do dólar norte-americano. Então, essas comparações são feitas em dólares. Então, você tem moedas como a moeda brasileira, a moeda australiana, a moeda canadense, a moeda chilena, a moeda suíça, o próprio euro, vem se fortalecendo em relação ao dólar. E isso tem sido refletido, entre outras coisas, também no poder aquisitivo das moedas em relação ao dólar e no que você menciona, o custo de vida. Mas o importante é que a inflação já recuou e está indo na direção que nós queremos, é que nós estamos trabalhando em direção de 4,5% em 2012. Luiz Carlos, você tem outra pergunta? Sim. A respeito do grande número de brasileiros que, em função do aumento do poder aquisitivo, passaram, esses brasileiros passaram a ter condições de viajar bastante pelo próprio Brasil, com passagens aéreas a preços interessantes e também viajando para o exterior. Muita gente que não viajava nem mesmo para os países da América do Sul, agora tem viajado para os Estados Unidos e para a Europa. Isso não traria uma certa preocupação, presidente do Banco Central, com relação à saída de dinheiro brasileiro para consumo lá fora? Luiz Carlos, o nosso balanço de pagamentos, o balanço entre as saídas e entradas de recursos, ele é positivo no Brasil, extremamente positivo. E disso, inclusive, vem a força do real e de outras moedas em relação ao dólar. Então, essa questão de equilíbrio das nossas contas externas, em função disso, não é preocupação. Naturalmente que o câmbio no Brasil é flutuante e, portanto, ele flutua para os dois lados. Ele pode, nesse momento, o real se fortaleceu em relação ao dólar. Falei que é um processo internacional de enfraquecimento do dólar, mas isso pode mudar em função do ambiente internacional. Então, é sempre bom lembrar que o dólar, hoje que está barato em termos da nossa moeda do real, pode não ficar assim. Portanto, é sempre uma palavra de cautela nessa assunção de compromissos de moeda estrangeira, quando os nossos salários aqui são pagos, as nossas rendas são em reais. Então, tem que haver cautela no comprometimento, na realização de dívidas, de despesas em dólares. Presidente, vamos agora, mais uma vez, tentar falar com a rádio 730M de Goiânia, em Goiás. Marcos Cipriano, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Goiânia. Ministro, tem-se falado que o Brasil viveria uma espécie de bolha de investimentos internacionais e que o Brasil estaria dentro dessa bolha. Pelos indicativos da economia brasileira, o senhor acha que não há esse quadro que o Brasil estaria vivendo essa bolha de investimentos que poderia, a qualquer momento, com o campo flutuante, o Brasil ser alvo de uma corrida de fuga de capitais? Não, o Brasil tem tomado todas as precauções para evitar esse, digamos, aproveitamento ingênuo desse dinheiro fácil que existe hoje no mundo. Então, o Brasil tem adotado medidas para reduzir a velocidade de entrada desses fluxos de capitais do mundo, tem tomado medidas também nos mercados derivativos, enfim, tem tomado as cautelas necessárias para evitar que, quando a situação internacional mude, tenha esse tipo de situação que você menciona. Agora, o crescimento do investimento, por exemplo, no Brasil, tem sido bastante saudável. Cresceu muito no ano de 2010, esse ano vai crescer também forte. Isso é importante porque gera capacidade para a economia brasileira para o futuro. Então, em termos de controlar o nosso equilíbrio, nossos preços, é importante ter uma capacidade de oferta ampliada no Brasil e esses investimentos vêm ajudando nesse sentido para que no futuro tenhamos uma economia mais forte no país. Marcos, você tem outra pergunta? Ministro, há setores que criticam a alta de juros, dizendo que o governo sempre insiste na alta de juros para combater uma escalada inflacionária. É possível crescer, ministro, com juros mais baixos e sem risco de um consumo alto que estimularia a volta da inflação? Creio que, ao longo do tempo, nós temos visto isso na economia brasileira. Ou seja, nós temos assegurado o equilíbrio da inflação ao longo dos últimos anos. Com a taxa de juros caindo. Há sempre setores que criticam, eu acho que legitimamente, porque o custo do dinheiro fica mais caro quando o Banco Central, o governo, combate a inflação. Mas nós temos feito isso com uma economia que está crescendo. O mercado de trabalho é aquecido, os investimentos vêm fortes, o emprego está muito bom. Então, a economia vai moderar para trazer a inflação para a meta, mas vai continuar crescendo esse ano 4% na projeção do Banco Central. Então, nós estamos trabalhando com as nossas ferramentas para trazer essa inflação de volta para a meta e a economia continuará nesse período crescendo. E, ao longo do tempo, sim, será possível. No futuro, temos taxas mais baixas com inflação sob controle. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. A NBR, a TV do governo federal, representa, ainda hoje, à tarde, a gravação dessa entrevista. Também no final de semana, com horários alternativos. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Banda B, de Curitiba. Denise Melo, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro. Aqui, Curitiba, aparece nos últimos levantamentos como a capital brasileira, como o maior nível de endividamento. Aqui é muito comum a gente encontrar muita gente com carro importado, sabe? Até acima da média brasileira. E a grande preocupação é esse volume de crédito, que bolha que pode acontecer. O senhor imagina que esse volume de crédito na economia brasileira, que dobrou nos últimos anos, se aproximando agora na marca de 50% do PIB, pode trazer consequências? Que tipo de consequências, ministro? Bom dia, Denise. O Banco Central tem estado atento a esse processo, tem acompanhado. Nós temos uma regulação bancária bastante rígida no Brasil, uma supervisão bem intensa, inclusive reconhecida internacionalmente. Isso ficou demonstrado na crise de 2008. Nós temos agido sempre à frente dos potenciais riscos. Em dezembro, você se lembra, o Banco Central dobrou o requerimento que os bancos têm que ter em termos de reserva para fazer frente a perdas no crédito. Ou seja, principalmente naquelas operações mais arriscadas, de prazos muito estendidos, prazos que iam além, inclusive, da vida útil das garantias, dos automóveis, enfim. E isso gerou resultados. O prazo médio das operações tem caído, reduziu sensivelmente, e as concessões moderaram na ponta. Então, nós temos uma situação hoje que o crédito cresce, de fato. Mas na esteira do crescimento da renda, na esteira do crescimento do emprego, na esteira também dessa mudança estrutural que está ocorrendo na economia brasileira, onde nós temos mais de 35 milhões de pessoas hoje que ingressaram na classe média, que não estavam lá e hoje têm capacidade não só de consumir, mas de tomar crédito também, de repagar suas contas. É natural que a renda de influência suba no processo de aperto das condições monetárias e financeiras, mas nada que seja diferente do que foi a nossa média histórica ao longo dos processos de aperto, por exemplo, da política monetária. Então, o Banco Central está atento, veio tomando medidas e o Brasil vai continuar crescendo, trazendo a inflação para baixo e sem bolha, sem estouro de bolha lá na frente. Denise Melo, você tem outra pergunta? Ministro, eu gostaria de saber também, ontem o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, ele afirmou que o Brasil entrou para o clube dos países com a moeda valorizada e que é preciso se acostumar com esse novo valor do dólar. A gente pode imaginar que esse é um valor próximo do que teremos, esse valor em torno de 1,58, mais ou menos, do que teremos daqui para frente? Essa é a realidade, ministro? Denise, como você sabe, o câmbio no Brasil é flutuante, então ele pode variar ao longo do tempo, ele tem variado. Nós vivemos hoje um processo de enfraquecimento do dólar. Esse enfraquecimento tem a ver, por exemplo, com as políticas que estão sendo adotadas nos Estados Unidos, política de apoio, tentativa de recuperação da economia, uma taxa de juros próxima de zero, com políticas de compra de títulos, ou seja, indigeção de liquidez no mercado, e isso tem feito com que o dólar, hoje no mundo, esteja mais fraco do que ele já esteve. Então, essa parte do processo de valorização do real tem a ver com a política que é adotada nesses outros países. Não é só o real, são várias moedas. Isso, no futuro, será revertido. Quando será? Difícil predizer, mas o câmbio, mais uma vez, no Brasil, ele flutua e ele responde à situação internacional. Essa situação deve mudar ao longo dos próximos meses, trimestres e ano. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro, ou melhor, com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Presidente, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia. Carlos Viana, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Minha primeira pergunta é a seguinte. Ontem nós tivemos, anteontem, desculpe já, e ontem bastante noticiada, os primeiros índices negativos da indústria brasileira, já como efeito da elevação da taxa de juros, por conta do processo de contenção da inflação. E a expectativa da indústria, inclusive, é de que até o final do ano esse crescimento se mantenha em zero, ou até negativo também, com ressalvas para a produção do Natal. Eu pergunto ao senhor, Totomino, por que, ao contrário de aumentar a taxa de juros, o Banco Central não obriga os bancos a recolherem mais depósitos junto ao governo para evitar o aumento do crédito e a grande quantidade de moeda disponível, ao contrário de aumentar essa taxa, que tem efeitos muito graves do país? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Ontem eu tive, essa semana, em Belo Horizonte, na FIEG, tive a oportunidade de discutir com a indústria, com a indústria de Minas Gerais, essas apreensões em relação ao momento da economia. É natural, nesse período, nós temos indicadores diversos. Quer dizer, por um lado, a indústria, de fato, já de algum tempo vem crescendo pouco, e o número de junho foi um número negativo, por outro lado, nós temos uma demanda na economia que ainda cresce, e cresce de forma expressiva. Nós temos o mercado de trabalho bem aquecido, enfim, tem indicadores mistos em relação ao momento da economia. Mas, naturalmente, essa questão da indústria é reconhecida, nós temos acompanhado isso com cuidado. Em relação às nossas políticas, nós, de fato, usamos os juros como instrumento de controle da inflação, de controle da demanda, mas nós temos também, ao longo do tempo, usado o depósito compulsório. O depósito compulsório foi usado nos últimos anos, diversas vezes. Inclusive, na virada do ano, nós fizemos mais um ajuste recolhendo, como você mencionou, a liquidez que estava nos bancos recolhendo para dentro do Banco Central. Só para ter uma ideia, Carlos, antes da crise de 2008, nós tínhamos 250 bilhões de reais recolhidos ao Banco Central do sistema bancário. Hoje, nós temos cerca de 420 bilhões de reais recolhidos. Ou seja, o enxugamento de liquidez via compulsório tem sido, de fato, utilizado pelo Banco Central, como você recomenda. Esse é um processo amplo. Nós temos aí os juros, o compulsório e outras ferramentas para assegurar a estabilidade monetária e também a estabilidade financeira do país. Carlos Viana, sua segunda pergunta. Sim, nós, doutor Alexandre, nós temos uma divulgação aqui do último número de que o Brasil tem 347 bilhões de dólares em reserva. O Banco Central, inclusive, ao que parece, comprou de cada 10 dólares que entraram no país, oito foram para o Banco Central. Agora, e se essa situação começa a se reverter? Nós temos aí a possibilidade, até já vista, de uma recessão nos Estados Unidos, a indústria lá também crescendo, patinando, a geração de empregos. Esse fantasma de um retrocesso, de uma recessão, desculpe, na economia americana, pode mudar esse sistema nos próximos anos. Qual é o risco que nós corremos em relação a essa reversão da entrada de dólares, hein, presidente? Boa pergunta, Carlos. Acho que o Brasil hoje está preparado. Ele tem, como eu falei, tem liquidez em reais depositadas no Banco Central, muito maior do que tinha antes, por exemplo, da crise de 2008, que não saímos muito bem, não é? E temos um nível de reserva de 347, como você menciona. Tínhamos, antes da crise de 2008, 205 bi. Então, são ferramentas que nós temos para, se for o caso, um agravamento da crise, utilizar de forma a prover recursos em reais, para que o crédito continue funcionando, crédito interno, economia, continue funcionando, por um lado. E, por outro, em havendo um choque internacional, temos a liquidez em dólar e moeda estrangeira para, por exemplo, financiar o nosso comércio exterior em um período mais complexo. Então, isso é uma garantia que nós temos a mais no Brasil hoje, na nossa estrutura, para fazer frente a um ambiente internacional que pode, como você mesmo menciona, mudar no curto prazo. Presidente Alexandre Tombini, do Banco Central. Vamos agora a Ribeirão Preto, em São Paulo, conversar com a Rádio Bandeirantes. João Marcos, bom dia. Presidente Tombini, bom dia. Bom dia, Kátia. O sufoco por que passou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para aprovar o aumento do teto do endividamento por lá, vai exigir também um sacrifício da população norte-americana e também da classe empresarial dos Estados Unidos. Sinto um apertado, presidente. Sortei-me uma redução nos negócios entre o Brasil e os Estados Unidos por causa desse arrocho, incluindo comodities que o Brasil tem exportado bastante, que interessam aqui Ribeirão Preto e a região do interior do estado de São Paulo, Sr. Presidente. Bom dia, João. É um prazer falar com vocês aí, Ribeirão. É, de fato, o que nós temos visto na economia internacional é que, desde o começo do ano, o crescimento global tem sido revisado para baixo. Ou seja, a economia vai crescer no ano de 2011 menos do que se pensava no início deste ano. Então, isso está muito relacionado com o que ocorre nos Estados Unidos, onde o mercado de trabalho não se recupera na velocidade, eles perderam mais de 8 milhões de empregos na crise de 2008. O mercado imobiliário também sofre ainda as consequências da crise. A recuperação tem sido, a despeito do uso dos instrumentos de política monetária e fiscal, nos Estados Unidos, bastante vagarosa essa trajetória de recuperação. Isso, para o Brasil, independentemente de eventos específicos que possam ocorrer no futuro próximo, nos diz o seguinte, que a economia, este ano, cresce menos do que nós pensávamos, do que todos pensávamos. Então, isso tem repercussões sobre, por exemplo, como você menciona, a evolução dos preços das commodities, que mostrou um dinamismo muito forte ao longo dos últimos anos em função do crescimento da economia global. Nós não estamos prevendo no Banco Central ajustes de preços para baixo nas commodities, nós achamos que há demanda de emergentes de China, de Índia, de Brasil, que vai sustentar os preços, mas nós não vemos aquela inflação de commodities que vimos ocorrer no segundo semestre de 2010. Isso, por um lado, nos ajuda também no combate à inflação nesse ano. João Marcos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, presidente. Obrigada. Obrigada, João Marcos, da Rádio Bandeirante de Ribeirão Preto, pela participação na nossa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Presidente, vamos agora à Fortaleza, no Banco Central... Presidente do Banco Central. Vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Nilton Salles, bom dia. Bom dia, Tátia. Bom dia, presidente. Estou bem-me. Bom dia, Nilton. O que você tem visto e ouvido aqui, moeda fraca, cola fraca, principalmente, ameaça de calote, o Brasil acredita num calote e está preparado para isso? Nilton, acho que ninguém está preparado para um calote, mesmo porque ele também não ocorreu agora, nós estávamos aí na expectativa do semana passado, início dessa semana, e a questão nos Estados Unidos foi superada. Mas, de fato, há uma preocupação nesse processo de fraco crescimento da economia norte-americana, de uma recuperação ainda da crise muito lenta, isso levando a um processo onde as políticas lá, principalmente a política monetária e financeira nos Estados Unidos, vai continuar muito frouxa pelos próximos meses, trimestres, quem sabe, anos. Isso gera desafios para os países, em particular para o Brasil, que tem sido um polo de atração de capital, e isso é uma situação que deve permanecer nos próximos meses, muito em função do que você menciona, ou seja, de uma economia norte-americana enfraquecida em lenta recuperação. Então, essa é uma preocupação, nós temos que nos preparar, tomando as medidas para evitar que esses fluxos venham bater aqui no Brasil de uma forma muito intensa nesse período de transição. Nilton Salles, você tem outra pergunta? Nilton Salles. Só agradecer ao doutor Tombini e colocar a minha senhora aqui à disposição para a oportunidade. Muito obrigado, Nilton. Prazer em falar contigo. Obrigada, Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, que sempre está conosco nessa rede do Bom Dia, Ministro. Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, é o nosso convidado de hoje neste programa. Vamos conversar agora, então, presidente, com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que é a sua terra, lá no Rio Grande do Sul, onde está Leandro Stout. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia, presidente Tombini. Hoje, aqui em Porto Alegre, muito frio. A temperatura agora é 8 graus, na Serra Gaúcha, temperaturas negativas, neve a noite passada. O presidente do Banco Central, em Brasília, é uma situação mais confortável, mas a gente sabe que a situação não é confortável em relação à inflação e também ao dólar. E eu pergunto diretamente, presidente, o cenário, ele pede mais medidas, medidas mais fortes ainda para conter o crédito e o endividamento do brasileiro e, de alguma forma, também segurando a inflação ou não? Olha, Leandro, prazer falar contigo. Nós estamos acompanhando essa questão de perto, questão da inflação, da evolução do mercado de crédito. Como você bem sabe, o Banco Central tem tomado medidas desde o início do ano e já na virada do ano, algumas medidas importantes na área do crédito. Nós temos visto uma moderação, tanto do crédito, um ajustamento nos prazos, uma eliminação daquelas operações mais arriscadas, ou seja, de prazos muito longos, inclusive, em alguns casos, acima do valor, da vida útil, das garantias nas operações de crédito. Então, nós temos visto uma evolução positiva do crédito crescendo, mas com um aspecto de maior segurança nas linhas que são estendidas. Nós vimos a subida da inadimplência, isso está relacionado com a perda das condições monetárias, mas essa inadimplência, comparada com a inadimplência histórica no Brasil, ela está em níveis moderados, nós estamos acompanhando isso de perto. Em relação à inflação, nós temos visto a inflação mensal cair, já cair abaixo do sendo da meta. Nos próximos meses, nós veremos essa trajetória de queda, a inflação acumulada em 12 meses, que vai chegar no seu auge agora em agosto, mas entre outubro e abril do ano que vem, ela cai pelo menos dois pontos nessa trajetória. Então, as políticas estão surtindo efeito e, obviamente, o Banco Central não antecipa políticas, mas certamente que eu posso antecipar que nós vamos acompanhar com cuidado tanto a evolução do crédito quanto da inflação. Leandro Stout, você tem outra pergunta? Bom, o presidente já falou que o juro é um, a gente sabe, um mecanismo mais usado para conter a inflação. Até que ponto a entrada de dólares tem preocupado e atrapalhado nessa estratégia? É, o Banco Central tem sinalizado que a preocupação em relação aos ingressos de moeda estrangeira no primeiro CBS do ano, especialmente nos primeiros meses do ano, foi muito forte. Isso, de certa forma, desfez a nossa contenção da liquidez, porque a liquidez em moeda estrangeira se traduz em liquidez em reais aqui, expande o crédito, etc. Nós temos trabalhado também nesse flanco, ou seja, colocando não só o Banco Central, mas o governo, por exemplo, o imposto sobre operações financeiras nas entradas de recursos para investimentos em renda fixa, para as captações de bancos e empresas. Então, nós trabalhamos no sentido de moderar esses fluxos. Os fluxos têm sido moderados afora, eventos específicos, como tivemos agora em julho, mas nós vimos uma moderação no ingresso de capital entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, apesar dos volumes terem sido grandes e é certo que o Banco Central se preocupa com o impacto sobre a demanda dessa liquidez internacional entrando no país. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Alexandre. Nós da Rádio Belém, enfim, agradecemos mais uma vez a oportunidade única que está participando dessa entrevista. Presidente Alexandre, a situação do Banco Central, neste tempo, deste mais de 100 anos, já houve alguma melhoria aí em relação a outros bancos que é ligado ao Banco Central? Bom dia. Obrigado, Antônio Carlos. Bom dia. O Banco Central tem se aprimorado ao longo da última década, especialmente. Nós vemos hoje que o Banco Central tem uma estrutura de política econômica bastante sólida, já vem seguindo o mesmo modelo, esse modelo tem funcionado. Nós temos avançado na questão da supervisão e da regulação dos bancos, do sistema financeiro. Hoje o Banco Central é referência internacional. Isso foi demonstrado na crise de 2008, onde Estados Unidos e Europa tiveram problema com o seu sistema bancário e, no Brasil, o sistema financeiro, na realidade, inclusive, ajudou a amortecer os efeitos dessa crise internacional. Então, eu diria com segurança que o Banco Central vem avançando na última década, década e meia, avançou com maior velocidade no sentido de consolidar a sua participação como condutor da política econômica, monetária e, por outro lado, como regulador e supervisor do sistema financeiro nacional. Então, creio que nós pudemos, de fato, nos orgulhar desse avanço do Banco Central nessa última década e meia. Antônio Carlos, você tem outra pergunta? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, então, a Antônio Carlos, da rádio Belém FM, de Belém do Pará, pela participação nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Presidente, vamos agora a Joinville, em Santa Catarina, a rádio Mais FM, de Joinville, onde está Marco Aurélio Braga. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, ministro Alexandre Tombini. Bom dia, Cátia Tartori. Ministro, Joinville é uma das cidades mais industrializadas aqui de Santa Catarina e a preocupação do empresariado aqui é que várias empresas estão fechando e saindo de Joinville e se instalando, principalmente, na Zona Franca de Manaus, atraída, obviamente, pelas taxas cambiais de países emergentes. Qual é a medida do Banco Central para evitar o fechamento de fábricas, principalmente aqui no Brasil? Bom dia, Marco Aurélio. Excelente pergunta. Bom, o Banco Central, a sua missão, nós temos duas missões, entregar a inflação, a estabilidade monetária e assegurar que o sistema financeiro funcione de forma adequada, sem sobressaltos. Em relação à taxa de câmbio, o câmbio é flutuante no país, mas o Banco Central tem sinalizado, tem comunicado que esse câmbio, nos níveis que estão hoje, responde não apenas à fortaleza da nossa economia, aos fundamentos econômicos, como os economistas gostam de dizer, mas responde também a esse processo de enfraquecimento global do dólar. Nós temos tomado medidas, o Banco Central e o governo têm tomado medidas para que esses fluxos de capitais que vêm procurando retorno, que eles entrem de forma moderada no país, quer dizer, no país aberto ao investimento estrangeiro, mas nós não queremos fluxos com muita intensidade e em grandes volumes, como tem ocorrido no começo deste ano. Então, nós tomamos medidas, o IOF sobre as captações de bancos e empresas, as próprias medidas prudenciais do Banco Central, todas no sentido, as medidas mais recentes no mercado de derivativos de câmbio, tem sido no sentido de que o país não sofra esse processo mais intensamente na frente, esse processo de enfraquecimento global do dólar, que não é só um problema do réu, um problema do dólar canadense, australiano, do peso chileno, enfim, de uma série de outras moedas que vêm sofrendo, se valorizando contra o dólar. O Banco Central tem tomado e continuará tomando medidas para assegurar que isso não gere riscos à estabilidade financeira lá na frente. É um período de transição, é um período duro, nós temos conversado bastante com lideranças da indústria, entendemos o momento, a questão da competitividade, e o governo também tem reagido a isso com seus programas, a própria política industrial que foi anunciada recentemente, vem nessa direção também. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o presidente do Banco Central, o nosso convidado no programa, que inclui uma rede de emissoras de rádio que fazem perguntas ao entrevistado. O nosso programa é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Bom, presidente do Banco Central, eu queria só voltar um pouquinho ao início do programa, quando o senhor falou que o pico da inflação vai ocorrer em agosto, é isso? Explica isso melhor para a gente, porque a gente está em julho ainda e nós já temos uma... O senhor já avalia que em agosto vai ter esse pico, mas depois ela começa a cair, é isso? Exatamente. O dado de julho vai sair agora na sexta-feira, vem em linha com mais ou menos com o que foi junho, em torno de 15 pontos de inflação, inflação abaixo, inclusive, do centro da meta, quando analisada. Em agosto, este mês, portanto, a inflação acumulada em 12 meses ainda vai subir, vai chegar no pico. E a partir de setembro, mais fortemente, do último trimestre, outubro, novembro, dezembro, a inflação cai com firmeza. Em relação a esse período, o que nós temos pela frente, nos oito meses de outubro a abril, o próprio mercado estima que a inflação cai em torno de dois pontos. Essa inflação que vai chegar no seu auge em agosto, ela cai dois pontos, chegaremos lá em abril, com a inflação dois pontos menor do que ela vai se encontrar agora nesse período. De novo, Cátia, a inflação já está num nível mensal baixo, mas em função de efeitos estatísticos, porque o ano passado, o agosto, foi muito baixo, a inflação em 12 meses ainda sobe e atinge o seu auge neste mês. E depois ela cai, e cai, como eu falei, dois pontos de percentagem até abril, maio do ano que vem. E, para frente, a nossa projeção é que nós vamos, então, em direção ao 4,5% de inflação no final de 2012, que é a meta do Banco Central. E nós, consumidores, aquele medo daquela maquininha de remarcação de preço nos mercados, por exemplo, isso já é do passado? Não tem esse problema? Não, o Banco Central está sempre vigilante e, se for preciso, toma medidas para assegurar que essa inflação converja para a meta. Mas nós temos a situação hoje de melhora na inflação. Essa inflação mensal já vem rodando níveis bastante baixos e veremos a inflação em 12 meses caindo no último trimestre desse ano e nos primeiros quatro meses do ano que vem, seguramente. Tá certo. Obrigada, presidente. Vamos, então, conversar agora com a Rádio Gazeta CBN de Cuiabá. A pergunta é de Michele Figueiredo. Bom dia, Michele. Bom dia, Cátia. Bom dia, presidente. Alguns analistas políticos aqui em Mato Grosso têm avaliado que as medidas tomadas pelo governo federal para conter o fortalecimento do real e tentar valorizar o dólar não sentiriam efeitos por conta do período eleitoral que se aproxima nos Estados Unidos. Seria... O presidente Barack Obama tomaria algumas medidas para que o dólar continuasse enfraquecido, para que continuasse rendendo empregos nos Estados Unidos. Gostaria de saber do presidente qual que é a avaliação que ele faz dessa avaliação que foi feita por analistas políticos aqui. Bem, Michele, em relação aos Estados Unidos, parece que o que tem sido fato nesses primeiros meses do ano é de que o crescimento da economia será menor do que se supunha inicialmente. A recuperação está sendo mais lenta, o mercado de trabalho ainda enfraquecido, o mercado imobiliário também sofrendo as consequências da crise de 2008 ainda tem dificuldade de recuperar-se. Em relação às medidas que o governo, o Banco Central, tem tomado, eu creio que elas têm obtido êxito no sentido de moderar a entrada de recursos, de moderar esse processo que existe, um processo global de enfraquecimento do dólar norte-americano. Se nós olharmos assim numa janela de 12 meses, nós vemos moedas, outras moedas se valorizando mais do que o real. Por exemplo, o peso chileno, o franco suíço, o dólar canadense. Se pegar o dólar canadense, ele se valoriza nesse período mais de 20%. O real está na faixa de 12%. Se nós adicionássemos mais 10 pontos de percentagem de apreciação, nós teríamos o real ainda mais valorizado. Ou seja, de fato, é difícil comparar uma situação que não ocorreu, mas olhando para outras moedas, nós poderíamos ter um real muito mais valorizado se não fossem as medidas adotadas pelo Banco Central e pelo governo. Você tem outra pergunta, Michele? Não, para mim está tudo jovem, Ricardo. Obrigada. Obrigada, Michele Figueiredo, da Rádio Gazeta CBN, de Cuiabá, em Mato Grosso. Ministro, desculpa, presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Vamos agora a Recife, em Pernambuco, a Rádio CBN de Recife, onde está Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, Tátia. Bom dia, presidente. Presidente, tinha uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. O senhor falava agora de câmbio. A colega que eu trouxe, linkou com essa relação do dólar norte-americano. E a pergunta que eu queria fazer ao senhor é essa recuperação mais lenta da economia americana. Neste momento, aquela recepissabilidade, a negociação do Barack Obama lá com os congressistas. Isso traz um risco para a nossa economia, uma vez que boa parte das reservas cambiais brasileiras são compostas em títulos americanos. Nós corremos algum risco diante disso, ministro? Ô, presidente. Obrigado, Jofre, pela pergunta muito oportuna. Nós vivenciamos aí essa discussão sobre a elevação do teto da dívida. Essa questão foi superada. Para os próximos anos, essa questão está superada. Naturalmente, o que coloca a atual discussão nos Estados Unidos é essa recuperação mais fraca da economia, políticas financeiras e monetárias mais frouxas nos próximos, continuar no nível que já estão de apoio a essa tentativa de recuperação da economia brasileira. Então, nesse ponto, nós temos, não em relação às nossas reservas, porque esse é o ativo, digamos, de risco livre hoje no mundo, são as títulos do Tesouro norte-americano em relação a isso. Então, foi superada esse problema, que seria um problema muito grave. Mas o fato é que a economia norte-americana e, consequentemente, a economia global cresce menos e ainda teremos um nível de liquidez muito elevado no mundo. Isso gera duas questões. Primeiro, que possivelmente nós não teremos o que tivemos lá no passado, de uma puxada muito forte no preço das commodities. Isso nos ajuda na inflação. Mas, por outro lado, também a economia mundial crescendo menos. São menos oportunidades para os países no comércio internacional. Então, nós vamos ter que lidar com isso nesse período à frente. Mas o Brasil está bem posicionado para isso. Tem as suas reservas internacionais, tem reservas em reais também, para prover os mercados de liquidez, se for o caso, num momento de crise. Jofre Melo, você tem outra pergunta? Ah, Cássia, sim. Obrigado. Presidente, para os nossos ouvintes entenderem, a gente vê, eu vou falar e a gente acaba aprendendo, de tanto fazer esse tipo de cobertura, a observar as ações que o Banco Central, através do governo, faz para conter, por exemplo, alto do dólar ou queda do dólar. Ou seja, as intervenções que o Banco Central faz no câmbio. O senhor é um especialista, gostaria que nos brindasse, explicando aos nossos ouvintes, na prática, como é que funciona, como é que o Banco Central, ele intervém, por exemplo, para atenuar uma especulação cambial, como essa que eu vejo recentemente. Bem, na realidade, o que nós fazemos é comprar ou vender dólares. Então, nós usamos os nossos reais, a nossa capacidade de intervir no mercado, o Banco Central, e, nesse momento, nós estamos comprando dólares no mercado. Com a compra do dólar, quando você compra uma mercadoria, essa mercadoria, o preço dela tende a crescer ou ficar estável, mas não cair. Então, essa é, digamos, a estratégia que vem sendo usada de intervenção. No momento, o Banco Central tem usado o seu instrumento de intervenção no mercado, comprando dólares, ou seja, evitando uma maior valorização do real ou um enfraquecimento maior do dólar aqui no mercado brasileiro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Presidente, vamos agora conversar com a rádio difusora caxiense, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A pergunta é de Marçal Rodrigues. Bom dia, Marçal. Bom dia, senhor ministro do Banco Central, Alexandre Tombini. E o tema é maravilhoso, se falar em economia no Brasil e para o mundo. E há uma grande preocupação do povo brasileiro em relação à inflação. O que está sendo feito para continuar andando o país sustentavelmente sem a inflação, senhor ministro? Bom dia. Bom dia, Marçal. Prazer em falar contigo, com o povo de Caxias. Bom, o Banco Central tem tomado uma série de medidas para conter a demanda, o crescimento da economia. A economia continua crescendo, mas crescendo menos do que cresceu no ano passado. E nós já começamos a ver os resultados na inflação. A inflação mensal em junho foi bastante baixa. Esperamos o mesmo resultado para julho. E nós veremos a inflação acumular em 12 meses cair fortemente a partir de setembro, outubro deste ano. Nós temos aí uma inflação que será, no mínimo, dois pontos menor nesse período que irá de outubro deste ano a abril do ano que vem. Então, nós estamos numa trajetória de controle da inflação. A inflação, no curto prazo, hoje, no mensal, tem vindo bastante baixa, inclusive abaixo, que seria a meta, mas o Banco Central tem que permanecer vigilante e atuar sempre que for preciso para que essa inflação convirja para a nossa meta de 4,5 em 2012, que é nosso objetivo neste momento. Marçal Rodrigues. Eu tenho direito a mais uma pergunta? Sim. Eu gostaria de saber do senhor ministro um fato interessante, porque a nossa presidenta Dilma Rousseff está aí com um trabalho muito interessante em relação a acabar com a miséria no país. E para isso precisa de muito dinheiro, senhor ministro. É verdade, doutor Marçal. Nós, do Banco Central, também temos atuado na questão da inclusão financeira. Acho que essa é uma agenda importante no Brasil. Nós vimos na última década, nós tínhamos, no começo da década, 80 milhões de clientes do sistema bancário. Hoje, nós temos 160 milhões. Nós tínhamos aí um sem número de municípios no Brasil que não eram atendidos por serviços financeiros. Hoje, os mais de 5.500 municípios brasileiros são atendidos por alguma modalidade de serviço financeiro. Então, também no trabalho do Banco Central, é possível, e nós temos conseguido, por meio de novas regulações, incentivar, digamos, o maior acesso dos brasileiros ao sistema financeiro. Acho que faz parte aí do processo de inclusão, certamente, colabora na erradicação da pobreza no país. Este é o programa. Bom dia, ministro. Nosso convidado de hoje, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Presidente, eu tenho uma pergunta agora para o senhor, mudando um pouquinho de assunto. A gente sabe que o Banco Central regula e fiscaliza as operações de cartão de crédito. A minha pergunta é a seguinte. O senhor acredita que o aumento no valor mínimo exigido para o pagamento da fatura do cartão de crédito vai frear o endividamento das famílias brasileiras? Boa pergunta, Kátia. Você sabe que nós temos essa agenda também do endividamento. Então, nós temos trabalhado no sentido de tornar o produto financeiro mais claro, mais comparável para o cliente bancário. Porque ele tem a condição de fazer uma escolha mais informada sobre os serviços financeiros, sobre os produtos que ele adquire, produtos e serviços que ele adquire no sistema financeiro. Em relação ao cartão de crédito, tomamos uma série de medidas recentemente. reduzimos de mais de 50 tarifas de cartão de crédito para cerca de 5 principais tarifas de cartão de crédito. E colocamos também esse requisito de pagamento mínimo, que a indústria utilizava 10% da fatura mensal com pagamento mínimo. Nós subimos para 15% e esse percentual aumenta para 20% em dezembro desse ano. Isso ajuda, sim, porque, como nós sabemos, os juros no cartão de crédito são elevados e o financiamento dessas dívidas em cartão de crédito tem o potencial de afetar, digamos, a saúde da finança do indivíduo. Então, elevando o nível de pagamento mínimo, nós estamos trabalhando no sentido de conter o processo de endividamento dos indivíduos quando do uso do cartão de crédito. A recomendação é sempre pagar o máximo possível, financiar o mínimo possível no cartão de crédito. Para não virar uma bola de neve, não é, ministro? Certo, para assegurar que as finanças evoluem de uma forma saudável. Isso é muito importante para o cidadão. Presidente, eu tenho uma pergunta para o senhor sobre o papel das cooperativas de crédito no sistema financeiro. Como é que elas funcionam? As cooperativas de crédito hoje têm uma parcela relativamente pequena, quando olhamos o sistema financeiro como um todo, mas vêm crescendo ao longo do tempo. Algumas regiões do país, como o sul, têm uma tradição maior no cooperativismo. Isso já chega a cerca de quase 10% do sistema financeiro. As cooperativas têm, pela própria estrutura, elas são muito importantes porque elas têm a capilaridade, chegam no interior do Brasil de uma forma bastante eficiente. E, além disso, elas reciclam a poupança local, de maneira que elas contribuem para a economia local, onde elas estão situadas, por um lado, e, por outro, elas conseguem, digamos, entrar no Brasil, no interior do país e prover serviços financeiros. Então, é algo que o Banco Central tem enfatizado, o papel das cooperativas de crédito. É um caminho seguro? É um caminho seguro. Por exemplo, na crise de 2008, nós vimos, basicamente, não houve problema com a cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito não estava alavancada, não estava endividada, ela recicla a poupança local. Isso foi um aspecto importante também da cooperativa de crédito que nós vimos recentemente. Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, eu tenho mais uma pergunta. O FMI suspeita que o investimento estrangeiro, isso é uma pergunta que está vindo da Agência Brasil. O investimento estrangeiro direto esteja sendo usado aqui no Brasil para driblar a taxação sobre os ingressos de capitais no país. Como o Banco Central acompanha a entrada desses investimentos aqui no Brasil? Bem, o Banco Central do Brasil, conhecidamente, tem uma estatística muito avançada. Nós temos um controle sobre os ingressos, sobre o balanço de pagamento. O que nós vemos em relação aos investimentos foi um crescimento forte na virada do ano, no último trimestre do ano passado? Ele veio um pouco mais fraco, mas também ainda forte no primeiro trimestre. E depois uma certa moderação. Inclusive, muito se fala do crescimento do investimento no intercompanhia, ou seja, entre a mesma companhia que está localizada lá fora e aqui, que tem também esse investimento que ocorre. Mas nós não vemos nada de extraordinário na evolução desses valores. São elevados, o Brasil está atraindo investimentos, tem demandas por infraestrutura que estão ocorrendo no país nesse momento. Inclusive, o mercado de consumo, que cresce em uma velocidade menor, mas ainda cresce forte no país, tem atraído uma quantidade grande de investimentos para a economia brasileira. De forma que o investimento tem respondido às questões estruturais, à conjuntura do Brasil hoje. E é isso que nós vemos lá no Banco Central. Agora há pouco o senhor falou sobre inclusão financeira. Como é que está esse processo de aumento, de estímulo à inclusão do sistema financeiro por parte da população brasileira? Qual que é a importância disso, presidente? Pois é, nós vimos, Kátia, nesse período de 10 anos, um crescimento, dobraram o número de clientes do sistema financeiro. Ou seja, a população não dobrou, mas o número de clientes dobrou. Nós temos hoje todos os municípios atendidos. Nós temos uma política no Banco Central de inclusão financeira. Ou seja, isso é importante, porque cria oportunidades, não só para os indivíduos, mas para os pequenos negócios também, de financiarem as suas atividades, maior planejamento do consumo, dos bens de consumo duráveis, que tem sido o caso no Brasil. E, por outro lado, naturalmente, nós temos visto hoje o Brasil, muito mais pessoas, mais indivíduos com capacidade não só de tomar crédito no mercado. Nós vimos crédito crescendo de 25% para 50% do produto, um crescimento importante nesses últimos 10 anos. Mas também tem mais oportunidade de poupar com acesso ao sistema financeiro. O Banco Central tem uma agenda de educação financeira, ou seja, ensinar as pessoas como fazer isso? Naturalmente. Com esse ingresso de novos tomadores de crédito, novos clientes bancários, é muito importante a agenda de educação financeira. Existe uma iniciativa de governo, que inclui o Banco Central, CVM, outros órgãos de governo e a indústria financeira, que está avançando bem. E o Banco Central já tem, naturalmente, a sua própria agenda, principalmente em relação à educação financeira das crianças e à educação financeira dos adultos. Nós temos uma agenda bem constituída, uma visita ao sítio do Banco Central na internet. Certamente tem muita informação importante sobre a educação financeira, que é um tema muito relevante para nós. É www.bc.gov.br, é isso? BCB. Está certo. Presidente Alexandre Tombini, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Foi um prazer, Kátia. Fico à disposição sempre de vocês aqui. Muito obrigado. E nós também. A todos que participaram conosco, meu, muito obrigada e até a próxima edição.